Olha só, parabéns à Polícia Militar, a gente vai continuar acompanhando o trabalho dos militares aqui em breve. Agradecendo o que é lindo da sua audiência e sua companhia, lembrando que hoje tem Cidade Alerta Marajó com Rodrigo Souza, a partir das 18 horas, aqui mesmo na tela da sua Marajó TV, pra você estar muito bem informado. Eu volto amanhã às 10h pro meio-dia, nossa missão de sempre, informar você. Até amanhã, se Deus quiser. Opa, desculpa.